O cálculo das taxas de crime é uma metodologia muito utilizada para o direcionamento e avaliação de políticas públicas. A taxa bruta, como também é conhecido, é o estimador mais simples para se calcular o risco de ocorrências de crime. E ele se dá basicamente através da razão entre o número de eventos ou crimes e uma população exposta com fatores de risco. Multiplica-se por uma constante 10 mil ou 100 mil para facilitar a comparabilidade e a padronização das taxas. Em segurança pública, por exemplo, a utilização das taxas de homicídio por semi-habitante é muito comum e é um indicador muito utilizado para a comparação internacional ou até mesmo entre os municípios. Muitas vezes, é possível trabalhar com o mapeamento das taxas de crime. Nesse caso, a técnica facilita a visualização da distribuição espacial das taxas, bem como a identificação de áreas com taxas mais elevadas. As organizações policiais, muitas vezes, organizam seus dados com as informações territoriais, por exemplo, de bairros, companhias, distritos ou batalhões, ou até mesmo municípios. Nesse caso, é possível construir as taxas e utilizar as informações para a definição do planejamento operacional. O cálculo das taxas de crime basicamente consiste na organização das bases de dados, na definição dos eventos, da quantidade de crimes da população sobre risco e no cálculo da sua taxa propriamente dita. No caso específico da utilização de mapas, é muito importante ficar atento às propriedades relativas ao método, ao número de classes e à configuração. A modificação em uma dessas propriedades vai impactar na distribuição e na visualização espacial das taxas. Por fim, uma vez construída a taxa, é possível analisá-la tanto em termos gráficos, um gráfico de histograma que permite a sua visualização, mas também em termos dos mapas. Uma limitação com relação a esta técnica diz respeito à utilização de eventos raros ou pequenas populações, que vai impactar em uma grande variabilidade nas taxas de crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto